E aí pessoal, o Vitor por aqui, se inscreve aí bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de Skywars, já começou o frenético aqui Gente, é o seguinte, eu tô aqui na partida sozinha, tipo realmente sozinha, não tem nenhum colega aqui que era parceira dupla no Skywars Insano Ele me abandonou, basicamente, ele acabou de sair, entendeu, aí eu fiquei solitária, mas não importa gente, é o seguinte Eu estou sozinha também aqui jogando Skywars, pro milagre da vida, não sei como, mas é um milagre O que é bem difícil, mas tudo bem Olha só, tem um cara fudima aqui do lado, que coisa feia Ai, quase que eu caio, calma aí gente O cara foi abrir o baú, sério, ele foi abrir o baú, na moral Pronto, foi embora, agora vamos lá o Charlie Não, não, tem aquele negócio que é pra buscar não sei quem, então nem aí, vai Olha só, seguinte gente, isso aqui é o Skywars Insano do Hypixel, onde as coisas são doidas É o seguinte, eu tenho que ser rápida, porque senão as pessoas são mais rápidas que eu E não pode ser, tá Resumindo é basicamente isso, faz um século que eu, que eu, que eu, que eu não jogo aqui Skywars Dá pra perceber, ai meu Deus do céu gente É o seguinte, o que eu aprendi nessa vida de Skywars Que, se você jogar sozinho, você morre, viu É o seguinte, eu previ o futuro Bom, é o seguinte gente, voltamos agora na segunda partida com a animação de outro nível Enfim, é o seguinte, vou roubar o baú inteiro, vou deixar nada pra colega Porque eu aprendi isso na escola, que você tem que ser gordinho Porque se você for gordinho, você tem um futuro Ou não, é isso, ela também foi gordinha e não me deixou nada Que vaca, espero que morra Vou dar pra ela uma poção de velocidade Porque eu sou legal, porque se eu não fosse eu não dava E vou embora, né, porque a vida é assim Aqui é o meio, se eu não me engano O meio é pra cá Eu tenho um problema muito sério da Skywars, gente Que é que quando eu aprendo a jogar no servidor, por exemplo Eu tava muito viciada a jogar no Hypixel Aí eu só jogava no Hypixel Era tipo, bró, jogando no Hypixel Bró, foi doido agora Mas, aí eu decidi jogar Não, pera, eu tava primeiro no MC Central, né Eu tava mó viciada no MC Central Aí eu desisti e resolvi Ai meu Deus, tem uma menina aqui Mata ela Isso amiga, muito bem O que eu tava computando pra vocês? Ah é, eu tava muito viciada no do MC Central Meu Deus, roubaram o meio inteiro aqui Não tem nada, gente Pelo amor de Deus Calma aí Tem um Blaze aqui pra spawnar Pronto Agora temos um colega Ai meu Deus, tem gente ali do lado Vou tacar flecha Ai meu Deus Me ajuda Cadê a colega? Cadê a colega? A iPhone sai daqui Tá pitando Mata ela Isso aí Isso é o melhor colega do universo É isso aí, gente É o melhor colega Deixa eu botar meu celular aqui no silencioso Não chamar de iPhone não Porque senão a mulher é desumilde, né Então é o seguinte, gente Como eu tava muito viciada no MC Central Eu não consigo me viciar no servidor E depois me viciar em outro É basicamente isso Ela me deu as armaduras tudo Me ajudou muito Ó, tem gente aqui perto Aqueles ali, ó Aí eu dizia Ainda é cedo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus O que está acontecendo? É uma treta? Ai meu Deus Gente, me ajuda Menina Não morre não Não, não, não Não morre não Não morre não Ai meu Deus Gente, tô com problema Tô com problema Tô com problema Tô com problema Ai meu Deus Eu vou fugir Eu caí Tô nem aí, gente Isso aí Eu fugi Ou não Eu vou morrer agora Eu vou morrer agora mesmo Cacilda de agulha Azedo É isso aí, gente Vamos lá Vai embora Olha só, gente Isso aqui é habilidade Estratégia Tem estratégia na minha vida Acabou minhas flechas Não tenho mais não Acabou, acabou a estratégia É isso aí Eu preciso de comida Deve ter comida por aqui Aqui Boa Geralmente as pessoas não pegam comida Mas eu pego Porque eu sou boa Ai meu Deus A menina pulou na minha cara Sai daqui Boa Matei ela Vou pegar isso aqui Já matei ela Será que ela tinha flecha? Não tinha Caramba, gente Essa partida aqui tá doida Eu não sei o que eu tô fazendo Da minha vida Tem que ter alguma coisa Pra originar a minha vida Por aqui, gente Será que não tem nada? Só sei que eu vou matar Aquela menina ali Ela parece que não tem nada Pra matar ninguém Sabe Eu sou toda maldosa Não nasci com bondade No coração Então vai embora Ai Que nojento Ela quebrou a ponte Eu faço a ponte de novo Não tem problema É isso aí, colega Eu faço a ponte de novo Ela se escondeu Se esconde mesmo Porque eu Taco terror aqui Eu dou muito medo O baú vai dar refil Em um minuto Será que tem gente no meio? Se eu não me engano Tem aquela culpa lá no meio Vou matar essa menina Pegar a calça dela de diamante E daí Eu Eu vou no meio Que daí eu tento pegar o baú Pela primeira vez Eu tô tendo algum tipo De estratégia Ai Que filha da mãe Fila da polícia Vou tentar quebrar isso aqui Olha só Ela botou o shift Mas Ela pensa que eu não estou vendo Mas eu estou vendo ela Que vaca Ela se escondeu De novo Tô com medo de aparecer alguém por aqui Por onde que ela foi? Achei Ela não pode se esconder Tanto assim Ai meu Deus Pedro do céu Me ajuda Ai vou morrer gente É o seguinte Minha vida já era Opa Ele matou alguém Isso é bom Eu vou morrer Eu vou morrer Tchau Tchau povo Ai meu saco Ai só faltam mais dois Eu vou me esconder Me escondi Não dá pra me ver aqui não Vou fazer um buraquinho Aqui pra eu cair E o refil Vai dar refil Saco Deu refil Deu refil gente E agora E agora o que eu faço Ele vai voltar pro meio Ai Voltou pro meio não Veio aqui me matar Sai daqui Filha da mãe Filha da mãe Saco A vida não tá fácil Então gente Estamos aqui na terceira E na última partida Que eu estou me sentindo Meio motivada Dessa vez Eu sinto que eu posso ganhar Ou não Mas tudo bem Temos aqui a melhor colega do mundo Que é a Gilly Gamer Ela é boa do PVP Ou não Roubei aqui a espada dela Toma aí colega Toma isso aqui Eu vou deixar isso aí pra ela Porque eu peguei tudo né Então coitada Vou deixar uma poção de speed também E é isso aí Vamos lá Ok Gilly Gamer Me acompanhe colega Vamos tomar essa poção de swift Swift Por que eu não tô conseguindo tomar Toma logo Por que eu não tô Tomei Toma aí Imagina se eu tivesse tomado todas de uma vez Eu ia me sentir mal Nossa tem um cara fudima ali Eu não sei porque que eu tô Tentando ir Tem um dragão no meio Parece com minha avó Realmente Combinou muito Ela tem um ovo Eu vou tacar ovo nele Por que que os ovos não estão indo Minha nossa senhora Servidor maravilhoso Vocês podem ver Não morreu Não morreu não Mas eu acho que agora ele tá morrendo Então eu vou logo pra ilha dele Que eu sinto que ele vai morrer logo Ai Tá aqui Como vocês podem ver pessoal A aventura da pequena lua no Sky Wars Não está dando muito certo Porque tem alguma coisa Errada com a minha vida O servidor assim Vai, volta Rebola, requebra Tá doido Eu não consigo Ser feliz também Navegar nas águas Do teu mar Quebrar isso aqui E abrir o baú Ó, tá me sacaneando de novo Esse negócio é doido Pelo amor de Deus Eu vou Fazer a ponte pra nada Que eu tô com medo De fazer ponte agora Toma isso aqui pro seu amigo Faz o portal do Nether No Sky Wars Será que alguém já tentou fazer? Eu tô pensando Seriamente tentar fazer O portal do Nether No Sky Wars agora Será que vai pra algum lugar? Deve ter algum servidor Que deve ter algum bug De Sky Wars Aí funciona Vai lá Mata ela Mata a menina Mata a menina Ai meu Deus Tô matando Matei, matei, matei Mata o outro Mata os colegas Isso, matei os dois E o meu colega ali E o Zeke Você que ajuda, amigo Isso aí É muito bem Cadê a armadura Que tava aqui? Vou pegar E o Zeke vai pegar Porque tá lag Eu tenho certeza Zeke não pega a armadura Eu que matei os caras A armadura aqui Eu não tô conseguindo pegar ela Tô traumatizada Ah, consegui Boa Vem cá, Zeke Eu tenho uma coisa pra você, amigão Toma isso aqui Antes eu já tava com a Billy Gamer Mas agora Eu tenho você Toma isso aqui pro seu Toma isso aqui pro seu Toma Não, eu vou ficar com o arco Toma Isso aqui pro seu Será que você quer isso aqui? Não, eu dei outra espada melhor pra ele Não foi? Foi Ok, vamos embora Me acompanha, melhor amigo Já tenho um novo melhor amigo, gente É isso aí Vocês vivem reclamando nos meus vídeos Porque eu sempre arrumo um novo melhor amigo novo Essa frase não fez sentido Igual a minha vida Mas fazer o que, né Zeke? Eu vou te acompanhar Porque a vida é assim Faz tanto tempo que eu não jogo Sky Wars com alguém Sabe? Tipo Um coleguinha Que daí eu fico meio perdida Porque eu tô muito acostumada Vai se cagar, hein? Vai cagar Nossa Vai cagar Bonito Vai cagar Eu desisto Gente, eu desisto O vídeo vai ficando por aqui Porque eu não tô conseguindo mesmo Juro O bloco volta Isso não é de Jesus É imposto Olha, olha a treta Olha ali Olha Cagou Cagou tudo Tchau, amigão É isso aí Tchau de novo Ele tá voando? Meu Deus Ele Tá É isso, gente Até o próximo vídeo aqui Ele voltou Então tá bom Falou